Se liga no Cidade Alerta da EF A bêbado provoca acidente e mata empresário Família quer justiça porque o motorista está solto Vejam A única coisa que a gente quer é justiça porque está tudo parado Quando é que esse menino vai ser julgado? Te espero no Cidade às 6 da noite Até lá Procurando ofertas?